Olá pessoal, tudo bem? Três coisas que toda mulher ama ouvir de um homem. Mas antes de partir para o primeiro ponto, compartilhe, ative o sininho de notificações e bora lá assistir o vídeo pessoal. E nessas três coisas, eu tenho a certeza que você vai adorar. Principalmente a última, porque vai te surpreender. Primeiro, partilhar uma novidade em primeira mão com ela. Toda mulher ama quando seu parceiro faz questão de lhe contar uma notícia, sendo ela a primeira pessoa a saber. Quem não gosta disso? Mas tem que ser em segredo, é claro, porque ela não vai te contar mais se você não guardar o segredo. Tem que saber guardar o segredo, mulher. Segundo ponto, dizer que sonhou com ela. Cara, ela vai ficar totalmente interessada em você. Você contar que sonhou com ela, por exemplo, se você está namorar e dizer, amor, sonhei com o nosso casamento. Como assim? Nós estamos namorando e você sonhou com o nosso casamento. Quer dizer que ela vai entender que você está disposto a passar o resto da vida com ela. Você leva a sério o vosso relacionamento. Você leva a sério ela. Dizer que sonhou com ela, para muitos homens, isso não é muito importante. Mas as mulheres se importam muito com os detalhes e levam isso muito a sério. Terceiro e último ponto, cara, essa vai despertar o máximo interesse nela. Ser elogiada. Quem não gosta de ser elogiada? Toda mulher adora ser elogiada. Principalmente vindo do seu marido ou namorado. Todo mundo gosta de ser elogiada, de ser elogiada. Um bom elogio pode ser o gás perfeito que elas precisam para despertar o máximo interesse em você. Você deve saber que um comentário bem feito vai mostrar para ela o quanto você gosta dela e que ela possui muitas qualidades. Chegar de repente e dizer Amor, esse vestido ficou tão bem. Ela vai amar isso. Ela vai adorar isso. Ela vai te amar mais. Vai pensar em você 24 horas, porque você raramente elogia ela. Se você chegou até no terceiro ponto, meu nome é Arminda Manoel. Comente, compartilhe os vídeos. Para mais conteúdos, me seguem. Me seguem porque você terá coisas boas. Bom vídeo e bons conteúdos. Comente lá nos comentários porque a tua opinião é importante para nós. Até lá. Tchau. 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 Tchau.